A VELCIDES Agora eu danço a rocha, agora eu danço a rocha, também danço o cachorro dentro Vai simbora meu maestro! Nos teclados meu maestro já me dá, a rocha, o mestre, essa é sucesso hein! Alô L do Produções! A VELCIDES Vai encostando bem devagar, não se assuste quando ela parar Ela dança de frente e de costa, ela dança do jeito que gosta Eu vim aqui para mostrar, o preconceito nós vamos tirar Ela dança do jeito que gosta, o axé, o pagode, o arrocha Agora eu danço a rocha, agora eu danço a rocha, também danço o cachorro dentro E agora eu danço a rocha, também danço o cachorro dentro E agora eu danço a rocha, também danço o cachorro dentro E agora eu danço a rocha, também danço o cachorro dentro E agora eu danço a rocha, também danço o cachorro dentro E agora eu danço a rocha, também danço o cachorro dentro Vamos entrar no clima galera! Isso é atitude 10! Vai! Vamos rocha gostoso, feira de centena! Você falou pra mim que não queria mais dançar a nova dança Porque não é capaz a nova dança do arrocha Que eu vou te ensinar, você vai aprender Alex Gomes vai mostrar! Ou venha arrochando em minha direção Coloca a mãozinha na cintura, mãe Desce a rocha Venha arrochando Mexendo devagar Swing, atitude Tá botando pra quebrar Venha arrochando Em minha direção Coloca a mãozinha na cintura Arrocha Mexe Venha arrochando Mexendo devagar Swing, atitude Tá botando pra quebrar Você falou pra mim que não queria mais dançar a nova dança Porque não é capaz a nova dança do arrocha Que eu vou te ensinar, você vai aprender Atitude vai mostrar Eu disse venha arrochando Em minha direção Coloca a mãozinha na cintura, mãe Arrocha Mexe Venha arrochando Mexendo devagar Swing, Alex Gomes Tá botando pra quebrar Venha arrochando Em minha direção Mãozinha na cintura Arrocha, mamãe Venha arrochando Mexendo devagar Swing, atitude Minha galera de Feira de Santana E o telefone do sucesso é 9993-4639 O Hélio do Produções Atitude Vamos fazer essa que foi sucesso nacional Minha galera vai entrar no clima E vai cantar junto com a gente Micareta de Feira de Santana 2016, hein Eita coisa linda Eu quero ouvir de vocês Ai coração Eu quero ouvir outra vez Ai coração Eu quero ouvir de vocês Ai coração Eu quero ouvir outra vez Arrocha, mamãe Eu não queria fazer você sofrer A minha vida A minha vida foi lutar por você Te amo tanto e não vai me deixar Isso não vou querer Agora eu quero te apertar em meus braços Sentir o calor dessa grande paixão Olha nos seus olhos E pede com carinho Vamos cantar com a gente Vem, vem Eu quero ouvir de vocês Ai coração Eu quero ouvir outra vez Ai coração Eu quero ouvir de vocês Ai coração Eu quero ouvir outra vez Arrocha, mamãe Vamos fazer sucesso Música Alô, batata, gravações, meu parceiro Atitude Quando o cachorro encontra o gato Um dos dois desaparece Isso não acontece Quando encontro minhas gatinhas Ela é tão bonitinha E eu dou muito carinho Ela é minha gatinha E eu sou seu cachorrinho Au, au, au Au, au, au Miau, 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 au, au Au, au, mamãe Au, au, au Miau, miau Rocha gostoso, mãe Essa você conhece, né? Essa você lembra Atitude 10 Sucesso E até na nossa vontade Não existe diferença Aquilo que ela pensa Eu também estou pensando Ela vive precisando E eu precisando dela Ela vive me acuando E eu acuando Ela Au, au, au Au, au, au Miau, 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 au, au Au, au, mamãe Au, au, au Miau, miau, miau Atitude No dia que nós casamos Foi a maior agonia Nós fomos para o hotel Passar a lua de mel Logo no outro dia Fomos mandando-os embora Viramos gato e cachorro E fomos botados pra fora Au, au, au Au, au, au Miau, 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 au Au, au, mamãe Au, au, au Miau, 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 au Eu disse au, au, au Au, au, au Miau, 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 au Au, au, mamãe Miau, miau, miau Atitude 10 Olha novinha com coroa, eu já sei quem tá bancando Coroa com novinha, é isso que tá rolando Novinha com coroa, eu já sei quem tá bancando Coroa com novinha, é isso que tá rolando Bora swing, atitude 10 Arrocha a mamãe E selfie no hotel, só quem faz é a novinha Na foto não aparece quem bancar essa gatinha Na foto não aparece quem bancar essa gatinha Na festa de camisa, camarote reservado Tira foto, bem de longe, eita coroa retado Na festa de camisa, camarote reservado Tira foto, bem de longe, eita coroa retado Novinha com coroa, eu já sei quem tá bancando Coroa com novinha, é isso que tá rolando Novinha com coroa, eu já sei quem tá bancando Coroa com novinha, é isso que tá rolando Vamos rocha gostoso, minha galera de Salvador Arrocha, mamãe Aveucidez.com.br Vem, 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 vem Olha que selfie no hotel, só quem faz é a novinha Na foto não aparece quem bancar essa gatinha Selfie no hotel, só quem faz é a novinha Na foto não aparece quem bancar essa gatinha Na festa de camisa, camarote reservado Tira foto, vem de longe, eita coroa retado Na festa de camisa, camarote reservado Ele tira foto assim, vem de longe, esse é retado Olha novinha com coroa, eu já sei quem tá bancando Coroa com novinha, é isso que tá rolando Novinha com coroa, eu já sei quem tá bancando Novinha com coroa, eu já sei quem tá bancando Coroa com novinha, é isso que tá rolando Vamos rocha gostoso Sucesso do verão É a resenha do momento, novinha com coroa Eu já sei quem tá bancando Vem pra cá Tem mais sucesso pra galera curtir com a gente Vamos rochar minha galera de Salvador Arrocha, mamãe E a nova onda tropical Eu disse é a minha dança sensual Oh gostosa e atrevida Quem dançou nunca esquece A onda do mexe remexe Agora mexe remexe Pode dançar a gagadinha Os outros no salão E todo mundo está dizendo Que essa dança é um tesão E quem dançou já aprovou Quem dançou nunca esquece não A nova onda do momento Agora é a dança do mexe remexe A nova onda do momento Atenção minha galera de Salvador Homens e mulheres arrochando Vai, vai Oh mestre remexe remexe Mestre remexe Mestre remexe Agora mestre remexe Mestre remexe Mexe, remexe, mexe, remexe, mexe, remexe, mexe Eita coisa boa, mexe, remexe Segura meu maestro, já amei, dá E o telefone do sucesso é 759993-4639 Wellington Produções, atitude Pode dançar agarradinhos Oh, soltos no salão E todo mundo está dizendo Que essa dança é um tesão E quem dançou já aprovou E quem dançou nunca esquece não A nova onda do momento Agora é a dança do mexe, remexe A nova onda do momento Agora é a dança do mexe, mexe, mexe Vai, vai Oh, mexe, remexe, mexe, 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 mexe Swing, pai, sucesso no verão, atitude 10, arrocha a mamãe. Avelse 10 Aí o cara chega assim e fala, olha o sorvete, olha o sorveteiro, e a menina pergunta, é tá que bom? Aí eu falo, não, é caseiro minha filha, ela fala assim, ó. Ô din 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 que é bom, din 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 que é bom, as meninas de hoje querem sorvete, tá que bom. Din 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 que é bom, din 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 que é bom, as novinhas de hoje querem sorvete, tá que bom. Atitude 10 Olha o sucesso do verão, em nome de Wellington Produções, hein? E elas gostam mesmo de quebrar o miaeiro, o cara pra ser bonito só precisa ter dinheiro. E ter o cartão Visa, ouro, card, mastercard, um iPhone liberado com Wi-Fi pra ela usar. E ter o cartão Visa, ouro, card, mastercard, um iPhone liberado com Wi-Fi, vem mãe, vem. Din 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 que é bom, din 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 que é bom, as meninas de hoje querem sorvete, tá que bom. Din 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 que é bom, din 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 que é bom, as novinhas de hoje querem sorvete, tá que bom. Din 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 que é bom, din 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 que é bom, as meninas de hoje querem sorvete, tá que bom. Din 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 que é bom, din 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 que é bom. As novinhas de hoje só quer sorvete e dá que bom, hein? Vai! www.veucds.com.br E o telefone do sucesso é 75993-4639 Wellington Produções E elas gostam mesmo é de quebrar o miaeiro O cara pra ser bonito só precisa ter dinheiro E elas gostam mesmo é de quebrar o miaeiro O cara pra ser bonito só precisa ter dinheiro E ter o cartão Visa ou o Card Mastercard Um iPhone liberado com Wi-Fi pra ela usar E ter o cartão Visa ou o Card Mastercard Um iPhone liberado com Wi-Fi pra ela usar Din 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 que é bom, din 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 que é bom As meninas de hoje quer sorvete e dá que bom Din 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 que é bom, din 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 que é bom As novinhas de hoje quer sorvete e dá que bom Din 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 que é bom, din 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 que é bom As meninas de hoje quer sorvete e dá que bom Din 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 que é bom, din 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 que é bom As novinhas de hoje, que é sorvete, dá que bom É, mas é um jeito diferente de arrochar Vem nesse passo, sei que você vai gostar Solte esse corpo, por favor, entre no clima Nesse swing, que é pura adrenalina Primeiro passo, que eu vou mostrar pra você Tem que aprender, mexer e remexer E agora que já aprendeu bem bonitinho Feira de Santana, só no arrochadinho, vem, vem Arrochadinho, mamãe, arrochadinho Solte esse corpo e vem dançar, arrochadinho Arrochadinho, mamãe, arrochadinho Solte esse corpo e vem dançar, vem mãe, vem Arrochadinho, mamãe, arrochadinho Solte esse corpo e vem dançar, arrochadinho Arrochadinho, mamãe, arrochadinho Solte esse corpo e vem dançar, arrochadinho E o telefone do sucesso é Sete, cinco, nove, 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 três, quatro, meia, trinta e nove Wellington Produções, ei mãe Mas é um jeito diferente de arrochar Vem nesse passo, sei que você vai gostar Solte esse corpo, por favor, entre no clima Nesse swing que é por adrenalina Primeiro passo que eu vou mostrar pra você Tem que aprender, mexer e remexer E agora que já aprendeu bem bonitinho Vem dançar comigo, todo mundo arrochadinho Arrochadinho, mamãe, arrochadinho Solte esse corpo e vem dançar arrochadinho Arrochadinho, mamãe, arrochadinho Solte esse corpo e vem dançar arrochadinho Arrochadinho, mamãe, arrochadinho Solte esse corpo e vem dançar arrochadinho Arrochadinho, mamãe A galera vai aprender com a gente Todo mundo passa arrochadinho comigo assim Vem, vem assim, ó Arrochadinho, mamãe, arrochadinho Solte esse corpo e vem dançar arrochadinho Arrochadinho, mamãe, arrochadinho Solte esse corpo Simbora maestro Olha o arrochadinho, mamãe Meu parceiro Wellington Produções Tamo junto, meu parceiro Atitude Ravel Cidês E swing, pai Atitude 10 Olha o sucesso do verão, Salvador Olha, vem cá minha danadinha Vem me ensinar a dançar Mexendo essa cintura Pra lá e pra cá Olha como ela mexe a cintura E o popozão Na batida do arrochadinho Acelerou meu coração No swing da atitude Comecei a me envolver Agora que começou Eu vou ter que aprender E pega na cintura E chama pra dançar Eita como tá gostoso Eu não quero nem parar Olha como ela mexe Eu também vou mexer No swing da atitude Que eu acabei de... Vai! E pega na cintura E chama pra dançar Eita como tá gostoso Eu não quero nem parar Olha como ela mexe Eu também vou mexer No swing da atitude Que eu acabei de aprender E aí, negão Vai! Meu maestro Já aumenta nos teclados Atitude 10 Swing, pai Olha, vem cá minha danadinha Vem me ensinar a dançar Mexendo essa cintura Pra lá e pra cá Olha como ela mexe a cintura E o popozão Na batida do arrochadinho Acelerou meu coração No swing da atitude Comecei a me envolver Agora que começou Eu vou ter que aprender Pega na cintura Pega, vai, vai Chama, chama, chama Eita como tá gostoso Eu não quero nem parar Olha como ela mexe Eu também vou mexer No swing da atitude Chama, negão Vai! E pega na cintura E chama pra dançar Eita como tá gostoso Eu não quero nem parar Olha como ela mexe Eu também vou mexer No swing da atitude Que eu acabei de abrir Vem, mãe, vem! Pega na cintura E chama pra dançar Eita como tá gostoso Eu não quero nem parar Olha como ela mexe Eu também vou mexer No swing da atitude Chama meu maestro Já aumenta Atitude 10 Alô, Wellington Produções Essa minha galera massa Aqui de Feira de Santana Micareta 2016 Manda um abraço especial Minha galera do Campo Limpo Que tá aí embaixo Arrochando tudo Aquele abraço Essa daqui vocês lembram Sucesso nosso DVD Vem assim ó Vai, vai Põe o cargo Tira o cargo Na hora que eu quiser Que garagem apertadinha Que doçura de mulher Tira o cedo E põe a noite E também de tardezinha Tô até trocando óleo Na garagem da vizinha Atitude 10 Alô, meu parceiro Zé Ovo C10 Esse é o cara, hein Arrocha, mamãe Olá, na rua onde moro Conheci uma vizinha Separada do marido E tá morando sozinha Além dela ser bonito É um poço de bondade Vendo o meu cargo Na chuva Ofereceu sua graça Ela disse Ninguém usa Desde que ele me deixou Dentro da minha garagem Teia de aranha Juntou Põe seu cargo Aqui dentro Se não vai ferrujar A garagem é usada Mas seu cargo Vai gostar Como é que é Feira de Santana? Põe o cargo Tira o cargo Na hora que eu quiser Que garagem apertadinha Que doçura de mulher Tira o cedo E põe a noite E também de tardezinha Tô até trocando óleo Na garagem da vizinha Põe o cargo Tira o cargo Na hora que eu quiser Que garagem apertadinha Que doçura de mulher Tira o cedo E põe a noite E também de tardezinha Tô até trocando óleo Na garagem da vizinha Mas só que o meu passante Tem uma linda carretinha Que eu uso pra vender coco Na minha cidadezinha Mas a garagem é pequena O que é que eu faço agora? O meu carro fica dentro E os cocos ficam de fora A minha vizinha é boa Da garagem eu vou cuidar Da porta ao mato cresceu Eu dei um jeito de cortar A bondade da vizinha É coisa do outro mundo Quando não uso na frente Uso a garagem do fundo Põe o carro Tira o cargo Na hora que eu quiser Que garagem apertadinha Que doçura de mulher Tira o cedo E põe a noite E também de tardezinha Tô até trocando óleo Na garagem da vizinha Põe o carro Tira o cargo Na hora que eu quiser Que garagem apertadinha Que doçura de mulher Tira o cedo E põe a noite E também de tardezinha Tô até trocando óleo Na garagem da vizinha Manda um abraço Meu parceiro Beto do Cavaco Ani Modas Tamo junto hein Esse é o brilho da moda Atitude Essa vai pra galera Que tá comendo água aí hein Joga o copo pra cima Los Salvador Isso é Atitude Day Arrocha mamãe E essa é sucesso Sucesso do verão Eu tô bebo Tô bebo sim Mas sei o que tô fazendo Tô bebo Tô bebo sim As novinhas me querendo Tô bebo Tô bebo sim Mas sei o que tô fazendo Tô bebo Tô bebo sim As novinhas me querendo Faço quatro qualquer hora Ainda foto é lá também As novinhas gostam mesmo Do que eu dou Você não tem Faço quatro qualquer hora Ainda foto é lá também As novinhas gostam mesmo Do que eu dou Você não tem Tô bebo Tô bebo sim Mas sei o que tô fazendo Tô bebo Tô bebo Tô bebo As novinhas me querendo Eu tô bebo Tô bebo Tô bebo sim Mas sei o que tô fazendo Tô bebo Tô bebo Tô bebo Tô bebo As novinhas me querendo Eu posso tá comendo água Meu parceiro Mas sei tudo o que tô fazendo Alô novinhas Atitudevez Eu tô bebo, tô bebo sim, mas sei o que tô fazendo Tô bebo, tô bebo sim, as novinhas me querendo Tô bebo, tô bebo sim, mas sei o que tô fazendo Tô bebo, tô bebo sim, as novinhas me querendo Passo quatro, qualquer hora ainda boto ela também As novinhas gostam mesmo do que eu dou, você não tem Passo quatro, qualquer hora ainda boto ela também As novinhas gostam mesmo do que eu dou, você não tem Tô bebo, tô bebo sim, mas sei o que tô fazendo Tô bebo, tô bebo sim, as novinhas me querendo Tô bebo, tô bebo sim, mas sei o que tô fazendo Tô bebo, tô bebo sim, as novinhas me querendo Tô bebo sim, mas sei o que eu tô fazendo Tô bebo, tô bebo sim, as novinhas me querendo Tô bebo, tá bebo parceiro? Mas sei o que tô fazendo, tô bebo, tô bebo As novinhas me querendo Atitude 10 Olha o telefone do sucesso 75-99-93-4639 Wellington Produções Tem mulher solteira hoje aqui em Feira de Santana, não tem? Micareta de feira cheia de mulher solteira E eu tô aqui solteiro pra vocês também, viu? Depois da rochadeira vai rolar um escondidinho, hein mãe? Música nova da Atitude 10 Vem bebê, meu bebê, meu bebezinho Depois da rochadeira vai rolar um escondidinho Vem bebê, meu bebê, meu bebezinho Depois da rochadeira vai rolar Vai! Um abraço especial, maçalc10.net Atitude Eu disse quebra com jeitinho, vai, mexe o popozão Com todo carinho, mãe, faz um coração Depois eu e você, no privado não tem trégua O limite é o céu, hein mãe? A dois o bicho vai! Vem bebê, meu bebê, meu bebezinho Depois da rochadeira vai rolar um escondidinho Vem bebê, meu bebê, meu bebezinho Depois da rochadeira vai rolar um escondidinho Vem bebê, meu bebê, meu bebezinho Depois da rochadeira vai rolar um escondidinho Vem bebê, meu bebê, meu bebezinho Depois da rochadeira, vamos embora meu maestro! Vai! Música Eu disse quebra com jeitinho, vai, mexe o popozão Com todo carinho, mãe, faz um coração Depois eu e você, no privado não tem trégua O limite é o céu, a dois o bicho pega Vem bebê, meu bebê, meu bebezinho Depois da rochadeira vai rolar um escondidinho Vem bebê, meu bebê, meu bebezinho Depois da rochadeira vai rolar um escondidinho Vem bebê, meu bebê, meu bebezinho Depois da rochadeira vai rolar um escondidinho Vem bebê, meu bebê, meu bebezinho Depois da rochadeira, swinga, swinga, vai! Eu disse vem bebê, meu bebê, meu bebezinho Depois da roxadeira vai rolar escondidinho Vem bebê, meu bebê, meu bebezinho Depois da roxadeira vai rolar Vai! Isso é atitude 10, vai! Sucesso, licareta de feira de Santana! Ravel CTS Vamos fazer mais um sucesso pra minha galera aqui de Salvador? Essa também foi sucesso, vem! Encosta no canto, dá uma roxada Dá uma rodadinha, dá outra roxada Quando ela quiser, só roxar Até quando ela mandar Arrocha, mamãe! Que swing, pai! E você sabe o meu jeito de falar E você sabe o meu jeito de brincar Quando eu mandar você vai ter que obedecer Faça direito para não se arrepender E você sabe o meu jeito de falar E você sabe o meu jeito de brincar Quando eu mandar você vai ter que obedecer Faça direito para não se arrepender Encosta no canto, dá uma roxada Dá uma rodadinha, dá outra roxada Quando ela quiser, só roxar Até quando ela mandar Encosta no canto, dá uma roxada Dá uma rodadinha, dá outra roxada Quando ela quiser, só roxar Até quando vai? Atitude 10 E você sabe o meu jeito de falar E você sabe o meu jeito de brincar Quando eu mandar você vai ter que obedecer Faça direito para não se arrepender E você sabe o meu jeito de falar E você sabe o meu jeito de brincar E você sabe o meu jeito de brincar Quando eu mandar você vai ter que obedecer Faça direito para não se arrepender Encosta no canto, dá uma roxada Dá uma rodadinha, dá outra roxada Quando ela quiser, só roxar Até quando ela mandar Encosta no canto, dá uma roxada Dá uma rodadinha, dá outra roxada Quando ela quiser, só roxar Até quando... Vem, 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 vem Encosta no canto, dá uma roxada Dá uma rodadinha, dá outra roxada Quando ela quiser, só roxada Até quando ela mandar Encosta no canto, dá uma roxada Dá uma rodadinha, dá outra roxada Quando ela quiser, só roxar Até quando ela mandar Atitude Tem que ter atitude de mudar pra valer Tem que ter atitude de lutar pra vencer Tem que ter atitude pra mudar seu coração Não deixa se abater por uma desilusão Tem que ter atitude em tudo que vai fazer Não olha para trás e só pensar em vencer Atitude 10, atitude 10 Quem tem atitude jogue a mão e faz um 10 Atitude 10, atitude 10 Quem tem atitude jogue a mão e faz um 10 Atitude 10, atitude 10 Quem tem atitude jogue a mão e faz um 10 Atitude 10, atitude 10 Só quem tem atitude jogue a mão e faz um 10 Tem que ter atitude de mudar pra valer Tem que ter atitude de lutar pra vencer Tem que ter atitude pra mudar seu coração Não deixa se abater por uma desilusão Tem que ter atitude em tudo que vai fazer Não olha para trás e só pensar em crescer Atitude 10, atitude 10 Quem tem atitude jogue a mão e faz um 10 Atitude 10, atitude 10 Quem tem atitude jogue a mão e faz um 10 Atitude 10, atitude 10 Só quem tem atitude jogue a mão e faz um 10 E essa vai para as novinhas que fazem um curso de inglês, hein Alô, Leozinho, CDs, meu parceiro Vamos estourar essa aqui, vem E foi no curso de inglês Que você me falou François, rapaz, homem, se boku, arigato Só que você não entendeu que isso não é inglês Mas se você deixar, te ensino de uma só vez Quando chegar a noite, deitadinhos na cama Eu te mostro o inglês Como é, vem, mãe, vem Oh, yes, my God Ai, meu Deus Oh, yes, my God Ai, meu Deus Oh, yes, my God Ai, meu Deus Oh, yes, my God O que é que é isso, bebê? Oh, yes, my God Oh, yes, my God Ai, meu Deus Oh, yes, my God E foi no curso de inglês Que você me falou François, rapaz, homem, se boku, arigato Só que você não entendeu que isso não é inglês Mas se você deixar, te ensino de uma só vez Quando chegar a noite, deitadinhos na cama Eu te mostro o inglês Como é, vem, mãe, vem Oh, yes, my God Ai, meu Deus Oh, yes, my God Ai, meu Deus Oh, yes, my God Que isso, mãe Oh, yes, my God Ai, meu Deus 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 Oh, yes, my God Vamos rocha gostoso, vai, vai Atitude 10 Minha galera massa aqui de Feira de Santana, Micareta 2016 Arrocha, mamãe Atitude 10 E mais sucesso pra minha galera de Salvador Eu te chamei pra dançar e você não quis Peguei uma linda dama e comecei a rochar Foi aquele amasso, aquele chamego gostoso Mudei logo de dança e comecei a bailar Ela só me pedia com jeitinho manhoso Queria aquela dança que fez ela levantar Arrocha, arrocha, chamega bem gostoso Desse jeito, menina, eu tô ficando louco Arrocha, arrocha, chamega gostosinho Desse passo, menina, vem dançar bem gostosinho Arrocha, arrocha, chamega bem gostoso Desse jeito, menina, eu tô ficando louco Arrocha, arrocha, chamega gostosinho Desse passo, menina, vem dançar bem gostosinho Eu te chamei pra dançar e você não quis Peguei uma linda dama e comecei a rochar Foi aquele amasso, aquele chamego gostoso Mudei logo de dança e comecei a bailar Ela só me pedia com jeitinho manhoso Queria aquela dança que fez ela arrocha Arrocha, arrocha, chamega bem gostoso Desse jeito, menina, eu tô ficando louco Arrocha, arrocha, chamega gostosinho Desse passo, menina, vem dançar bem gostosinho Arrocha, arrocha, chamega bem gostoso Desse jeito, menina, eu tô ficando louco Arrocha, arrocha, chamega gostosinho Desse passo, menina, vem dançar bem gostosinho Vem, mãe! Pois a linda reivindica os grandes sucessos Atitude 10 Paz, 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 paz